E aí torcedor, e aí família, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Gente, deixa muito, muito like nesse vídeo para chegar para mais palmeirense. Se inscrevam no canal aí se você está aqui nesse vídeo e não é inscrito ainda. Ative o sininho também para receber todos os vídeos do canal, tá bom? Então vamos aí para as notícias do Palmeiras de hoje, tá? Então solta a vinheta. Gente, 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 vamos começar falando aí sobre o Gustavo Henrique. Na verdade eu falei sobre ele aqui em alguns vídeos, um vídeo, né? Só que eu falei vagamente, eu até falei que eu não achava que seria uma boa proposta aí, né? Para o Palmeiras, eu achava que talvez o Palmeiras não devesse investir nesse jogador. Mas analisando friamente, né? Um pouco mais. O Gustavo Henrique, o contrato dele se encerra agora, né? Em janeiro. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. A vantagem desse zagueiro aí, que é um zagueiro muito bom, muito bom mesmo. Então a vantagem disso tudo é que ele sairia do Santos de graça, gente. Só inclui aí valor de luvas, né? E o salário do jogador que o Palmeiras estaria aqui pagar. E então talvez o Palmeiras devesse investir nele, porque tem uma proposta muito alta para o Gustavo Gomes, gente. Isso daí eu já vinha falando no canal, já fazia um tempo já, que o Gustavo Gomes está com uma proposta. E que pode sim, no final do ano, ele ir embora, porque o valor é muito grande. Acho que gira em torno de mais de 80 milhões. E então ele pode ir embora. E o Gustavo Henrique é um bom zagueiro, talvez pudesse substituir. O Gustavo Gomes, né? O Vitor Hugo fica, com certeza, para o ano que vem também. Então seria um bom nome para substituir. E um nome que, como sai de graça, né? Então a gente tem que pensar nesse custo-benefício, né? O Santos parece que já se reuniu com o staff do jogador aí, para definir a situação dele, né? Para definir o que vai fazer com ele aí nos próximos dias. O Santos quer até tentar uma renovação, diz que tentar aumentar o salário dele, né? Fazer uma proposta para ele ficar. Mas ele já está meio desgastado no Santos, então acredito que ele não fique. Tem o Flamengo na briga também aí por ele. Então talvez dificulte um pouco mais. Mas eu acho que o Palmeiras deveria, sim, tentar trazer esse jogador aí para o Verdão. Quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre isso. E antes de ir para o segundo assunto, eu tenho um recadinho muito importante para vocês. Que é uma maneira de vocês ganharem muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. E ainda estarão ajudando o canal. Então prestem bem atenção aí no recadinho que eu vou dar para vocês. E depois eu deixo o link aqui na descrição, tá bom? OnxBet é o patrocinador do meu vídeo. Esta é uma empresa global de casa de apostas. Cooperação com Barcelona, Liverpool, Chelsea e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos. E esta é a mais confiável casa de apostas do mundo. As apostas não é só em futebol, mas também em outros esportes. Se você tiver mais que 18 anos, inscreva-se, faça um depósito de qualquer valor, use o meu código promocional pessoal e obtenha bônus de R$ 100. Isso mesmo pessoal, R$ 100 usando o código PALESTRINA. Jogue como meu parceiro, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição. Dado o recado, vamos aí para o segundo assunto do canal, né? Eu coloquei aqui no título Red Bull. Vocês sabem que o Red Bull comprou o Bragantino. Na verdade, são agora o mesmo time. Ele é líder da Série B aí e é um candidato fortíssimo para subir para a Série A o ano que vem. E eles vão investir muita grana. O Red Bull tem muito dinheiro, né? E vai investir muita grana no Bragantino, né? Então, eles já estão negociando com o Palmeiras. Eles querem três jogadores do Palmeiras aí, que seria o Antônio Carlos, o Johan. E o nosso querido, amável, de todo o coração, que a torcida do Palmeiras vai chorar quando ele sair, o Carlos Eduardo. Eu espero mesmo que isso não passe apenas de especulações e que o Bragantino, o Red Bull, consiga levar esse jogador aí, né? Esses três jogadores para o time deles, né? Principalmente o Carlos Eduardo. Eu acho que é uma notícia maravilhosa por torcedor que não aguenta mais ver o Carlos Eduardo com a camisa do Palmeiras. E tomara que pague um valor muito alto por ele, porque o valor investido nele foi muito alto, né? Só que aí entra também contrato. Eu nem lembro até quando o Carlos Eduardo tem contrato com o Palmeiras. Mas aí entra tudo, né? Às vezes foi um valor muito alto, negociação. O jogador sabe que aqui não vai ter chances. Espero que não seja por empréstimo, né? Também não dá para o Palmeiras ficar emprestando os jogadores, né? Porque tudo que vai por empréstimo volta. E eu não queria que nenhum desses três jogadores voltassem. O Vitinho, que é uma estrela aí da base do Palmeiras, né? Está emprestado para o Bragantino aí até dezembro também. Ele volta para o Verdão. Vamos ver o que vão fazer com esses jogadores da categoria de base. Eu já falei isso em vídeos aqui. Que vai voltar muitos jogadores da categoria de base aí para o ano que vem. É o que eu tenho para falar sobre isso. A chance de negociação é muito grande. Por quê? Porque o Red Bull vai investir um dinheiro altíssimo. Gente, o Bragantino chega para brigar por títulos principalmente paulista, viu? Palmeiras que não se cuide, não. Que fique achando aí que vai continuar colocando paulista como paulistinha. O Red Bull vai entrar, o Bragantino. O Red Bull, o Bragantino vai entrar aí para brigar. Vai investir muita grana e vai trazer muitos jogadores bons para o time deles. Então, vai brigar aí até pau a pau com grandes clubes, tá? Principalmente o ano que vem no Brasileiro. Então, vamos esperar para que isso se concretize. Eu espero que realmente seja verdade essa notícia. e que esses três jogadores aí vão, por que seja também, por uma grana boa, né? Para o Palmeiras não sair tanto, tanto no prejuízo. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre isso. E fiquem ligados, tá? Que mais tarde tem mais um vídeo da Cássia. Que hoje eu vou gravar dois vídeos para vocês. Então, fiquem ligados lá para as seis e meia, sete horas. Eu solto outro vídeo para vocês. Obrigada por terem assistido esse vídeo. É muito importante a opinião de vocês. Até a próxima. Um beijo e avante palestra.